Oi, YouTube! E aí, como é que vocês estão? Ó, expedição na Antártica! Sim, exatamente! Vamos para a Antártica. Nosso objetivo é chegar no topo do pico do Everest. Vamos escalar esse monte desde o começo. Nosso objetivo é chegar lá no pico. E eu vou fazer isso com os inscritos. Então, se você quiser participar da próxima vez, de algum vídeo, nossas lives aqui no YouTube, geralmente às 18 horas, quase todos os dias. Nem sempre eu faço live, mas enfim. Já vamos para o vídeo, porque a gente quer escalar. Eu estou ansioso para escalar essa Antártica, mano. Aproveita que você está aí, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Para você não perder, porque sempre que eu faço live, você vai estar sendo notificado no seu YouTube. Olha que maravilha! Escolha uma bandeira para representar. Já sabemos, né? Brasil! Nós somos brasileiros! Somos brasileiros e eu vou colocar a bandeira do meu país, tá? Meu país. E tem pegada! Significa que é bom, hein? Significa que o jogo é bom. Tem detalhe, tem pegada. Tem pegada, tá? Tem pegada. Isso é legal. Então, aqui, ó. Temos um norueguês, dois brasileiros, Brasil sempre tomando conta. Apenas para emergência. Entendido. Aqui, chat, ó. Temos aqui um mapa. Temos... Birmore Glacial. Temos monte 1. Temos monte 1. E aí, temos vários acampamentos durante a nossa caminhada. Nosso objetivo é sair da base e irmos até o acampamento 4. Fechado? Até o acampamento 4. Nosso objetivo é esse. Então, temos várias paradas também, ó. Aqui, ó. É rota de avanço, rota normal e rotas alternativas. Então, assim. Nosso objetivo é tentar seguir essa linha vermelha. Porque, né? Vai seguir a vermelha mesmo. Porque como é nossa primeira vez jogando também, vai ser apenas a vermelha. Então, nosso objetivo é chegar no acampamento 4. Temos 1, 2, 3, 4 brasileiros prontos para essa escalada. Vamos representar o nosso país. Ah! Ah! Agora sim! Agora... Ai, que bonitinho! Cara, ficou muito bonitinho, velho. Combinou certinho com a L, velho. Polo Sul. É... Ô, gente. Eu acho que é só um pouquinho longe. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Corre, 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 corre. Vamos escalar isso aqui, mano. A gente tem que escalar esse monte aqui, mano. Dá não. Beleza. Pronto. Tamo aqui. Tamo aqui. Tá. Esse aqui que é o caminho alternativo. Como a gente não fez uma expedição ainda, a gente não pode ir pra lá. Olha a cachoeira. Olha a cachoeira. A gente precisa chegar no Polo Sul rápido. Polo Sul. Eita. Não! Já foi dois. E agora? Ah, ele tá vindo? Ah, não. Ele já tá chegando. Ele já tá chegando. Só ele tomar cuidado. Só ele tomar cuidado. Vambora. Opa. Opa. Tá ventando demais. Pra onde que a gente tem que ir? Bom. A gente tá na... Na teoria, a gente tá pra cá, né? Perto do comecinho. Beleza, ó. Tem uma indicação ali, ó. Tem uma indicação bem ali. Que a gente tá perto, ó. A escada lá, ó. Ah. Tem que subir aqui, hein, chat. Opa. É pro outro lado. Aí, eu tomei dano de queda. Beleza. Opa, tá vindo. Beleza, hein? E aqui? Eita. É uma corda. Só seguir na calma. Venham na calma, rapaziada. Na calma. Beleza. Ou vocês vêm correndo também. Não dá nada, não. É... Advanced Expedition. Tá, então aqui é o primeiro ponto. Tamo chegando no primeiro acampamento. Tamo chegando no primeiro acampamento. Tá. Tem que passar pra aqui, ó. Aí, tem que vir pra cá, ó. Cuidado aqui. A queda pode ser fatal. E vai descendo, né? Mas cuidado com os buracos. Cuidado com os buracos, chat. Beleza. 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 Chegamos. Acampamento 1. Olha o pôr do sol. Nossa. Esse sol tá bem... Tá pegando, hein? Esse sol tá pegando. Você morreu? Ih, meu Deus. O vento puxa você pra esquerda. Opa, eu tô aqui nessa parte do vídeo pra falar que a gente ficou mais ou menos uns 20 minutos aqui. Então, demorou tanto que meio que ficou de noite. Então, é capaz de eu ter que melhorar o brilho do vídeo. Mas é, pode continuar aí. Continua aí e ver o vídeo. Pera aí. Vou sair aqui. Calma aí. Não, dá... Tá, beleza. Tem que dar uma esperadinha, chat. Tem que ir na calma. Vai na calma que é sucesso, viu? Relato de gravação da expedição da Antártica. Eu sou o único sobrevivente. Todos os meus amigos se foram. Um corpo estirado no meio do lado. Todos os meus amigos se foram. E eu também. Caroline. É uma guia. Transatlântico. Montanhas transatlânticas. Legal. Beleza. A gente tem que spawnar um veículo, hein? Pararam-pam, 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 pararam-pam. A partir daqui, não podemos utilizar um snowbill. Quer dizer... Esqueci o nome disso em português, mas a gente não pode usar mais. É pra nadar mesmo. Deve estar mó frio isso aqui. Aqui é importante não estar no modo foto, então. E eu... Vamos, vamos! Estamos no acampamento 2. Tome cuidado. Fique atrás de rochas ou corra pra fora da zona de avalanche. Roché, glacial, waterfall. A small and dangerous icefall. Tá. Tem que tomar cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Tá, né? Chegamos... Num pico mais alto. Dá pra ver... É nada. O que é isso aqui? Vamos fazer uma escalada no gelo. A grande escalada no gelo. Em outra parte... Da nossa expedição... Fizemos... A caminhada... Temos que descer agora. Temos que descer pra cá. É um pouco difícil. Precisamos tomar muito cuidado, muito cuidado. Deixa eu ver aqui. Tá, tá tudo certo. Tá. Temos que passar por aqui. Cuidado com o buraco aí. Tem mais um aqui. Toma cuidado também. Vamos continuar aqui escalando. Vamos terminar aqui por você, cara. Vamos te vingar, vamos te vingar. Beber mais água. Terceiro acampamento. Chegamos. Uh! Cansei, cansei. Deixa eu encher minha garrafinha de água. 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 Ok. Temos um caminho a seguir. Vamos. Não! Ele se foi também, ó. Mais um que tentou antes da gente. Vamos, guerreiros. Não! Não! Perdemos mais um. Perdemos mais um. Eu irei chegar. Por vocês. Amigos. Por vocês. Tem pinguim pra cá, mano. Meu Deus. Tem sim um avião. Oi. De Vasco. Não. 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 Chegamos. Estamos no acampamento 4. Por aqui você será feliz. Então eu estou seguindo minha caminhada, meu rumo. Meu Deus. Eu estou preso aqui de novo. Jesus. Aqui tem que ser... Foi. Beleza. Bom. Nada de mais. Tudo tranquilo por enquanto. Vamos continuar nossa caminhada. Creio que seja pra cá. Então é pra lá. Não é pra cá. Um avião. Aqui. 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 Me ajude. Tá. Tem que descer. Pra cá também. É aqui. Estamos chegando. É pra cá. É pra cá. Estou vendo. Eu estou vendo. Vamos lá. Um sinalizador. Eu cheguei. Eu cheguei, chat. Conseguimos. Hora de colocar... A nossa bandeira aqui. Eu fiz. Por vocês, chat. Por vocês. A bandeira do Brasil está aqui. Demorou muito. Vamos embora. Chegamos aqui. Foi uma longa caminhada. Chegamos. Eu não acredito. Conseguimos. Deu tudo certo. Caraca, demora, né, mano? Pra chegar do outro lado. Olha o mapa. Olha o mapa, chat. Daqui de baixo. Quer dizer, daqui de cima. Olha os obstáculos que a gente teve que passar. Mais gelo aqui. O outro acampamento. O outro acampamento aqui. Agora a gente tem que subir. De cima. Pareceu. Que isso foi fácil. Mas na verdade foi uma caminhada. Foi algo muito longo. Saímos. Lá de baixo. E nos provamos que a gente... Consegue. Que a gente é bom em escalar. Que o Monte Everest, na verdade... É só um morrinho. É só um morrinho. Opo. Não era do gavião. Mas era... Do Monte Everest. É só um morrinho. E na verdade, o que você... É só um morrinho. É só um morrinho. Obrigado.